Acabei de apanhar duas multas, uma por conduzir a bicicleta no sítio errado e a outra por excesso de velocidade na ciclovia, 70 euros por excesso de velocidade e a 42 km por hora, o limite era 40, eu não sabia, era uma via com tolerância zero, eu não via polícia, estava atrás de um poste, estava lá com o radar à espera que os ciclistas passassem e eu passei a 42 km por hora e eles multaram-me, pararam-me logo mais à frente, 500 metros à frente, ah sabe porque é que mandámos parar? Porquê? Por causa dos reflectores? Não senhor, por causa do capacete? Não senhor, o senhor ia em excesso de velocidade, então mas excesso de velocidade, ele nem sequer tem 40 km, pois por isso é que é preciso meter 40 km e mais uma carregada de coisas na bicicleta, o senhor ia a 42 km por hora, isso é excesso de velocidade. E a outra multa que foi de 10 euros, portanto 80 euros no total, 70 euros por excesso de velocidade, 10 euros por ir na zona dos peões, portanto quem anda na ciclovia e é ciclovia mista, não pode andar com a bicicleta na parte dos peões, que era onde eu ia, e eu fiquei naquela e disse, olha, estava distraído, não sabia, disse, nossa senhora, meu caro amigo, o código, o código é para respeitar, e eu pronto, 80 euros me lixei, parou para casa, pela estrada nacional. Eu ainda estive para alegar que ia ultrapassar um melhor do que foi feijoada, foi feijoada, mandei aqui uma fobeca, isto ultrapassou os limites, mas foi do peido, foi um peido, passou os 40 km por hora, mas eu acho que também não ia pegar, porque eles disseram, posso até poder dizer isso, mas a mim, a mim cheira meio álcool, não me cheira, não me cheira a feijoada, ainda por cima a feijoada transmontana tem aquele cheiro típico de couve, e eu vou dizer, ah não, não tenho algo disso, você cheira a álcool, mas diz, ah não, mas não é porque eu só bebo água ardente, não bebo álcool, o álcool é tílico, é só para as feridas. Mas pronto, como já leva aqui duas multas, e você é estúpido o suficiente, já chega de pagar multas por hoje, portanto vá para casa direitinho, abaixo dos 40 km por hora, abaixo do limite, que é para não ser apanhado outra vez, porque nós hoje estamos aqui com várias brigadas, estamos a fazer paragem a vários ciclistas para ver se está tudo a nível de proteção, excesso de velocidade, documentação, seguros, registro de propriedade, veículo, e essas coisas todas, portanto vá direitinho a casa e pense na sua família, ok? Senhor ciclista, pense na sua família, e eu pronto, bati o rabinho no meio das pernas, pá, e vim para casa devagar, aliás, eu com medo até fiz metade do percurso a pé, com a burra ao meu lado pela mão, porque quem tem burro e anda a pé, mais burro é, só que eu não sou burro, e eu apanhei duas multas, olha, foi aqui nesta zona, os gais estavam aqui atrás desta vedação, ali atrás da Austrália, os gais pumba, apanharam-me logo, pá, não tive, amigos, acreditem no que vos digo, não tive a mínima hipótese, eu por acaso levá-la à carteira comigo e fiz logo o pagamento na hora, senão ficava sem bicicleta, tinha que ir a pé para casa, e ainda eram para aí alguns 800, 900, 900 metros, que não me voltava a fazer até casa, portanto, só lá para terça-feira da próxima semana é que chegava à casa, e eu fiquei, estou possuído, estou possuído, pá, então agora para libertar-me cá deste stress, vou pegar na mota, vou fazer uma caminhada aonde? Ali no parque do Saquim, não sei se vocês conhecem, é a primeira vez que eu lá vou caminhar, vamos ver se aquilo é alguma coisa de jeito ou não. Está bem? Pronto, por enquanto é só isso, companheiros, estou fodido para a minha vida, pá, estou fodido para a minha vida, 80€ de multa, em excesso de velocidade e conduzir do lado errado da ciclovia, quem diria, e logo o outsider, apanhar uma multa por excesso de velocidade na ciclovia. E aí 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 E aí